Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJVLearn e hoje nós vamos começar a nossa série sobre os 10 princípios da economia e hoje o primeiro princípio vai ser o princípio do trade-off, que basicamente é sobre a tomada de decisões. Resumindo, para você escolher uma coisa você sempre vai ter que abrir mão de outra coisa e pode ser que essa outra coisa seja algo que você goste. Então trade-off é o nome que se dá a esse conceito, a essa escolha sempre entre duas coisas. Vou dar exemplos da vida rotineira para você entender. Por exemplo, você estudante tem que estudar matemática e português porque você tem uma prova na próxima semana. Se você escolher estudar uma hora a mais de matemática, você vai ter uma hora a menos para estudar português. Por exemplo, a questão do trabalho e lazer. Você escolher ter mais lazer do que trabalho, em vez de você ficar mais uma hora extra você escolheu lazer e você está abrindo mão dessa hora extra, consequentemente abrindo mão de mais dinheiro. Então você sempre tem que entender que quando você gasta uma hora a mais em uma coisa, você tem uma hora a menos em outra coisa. Outro exemplo fácil de entendimento é a questão da renda. Se você gastar um real a mais comprando algo, você tem que ter na sua mente que você vai ter um real a menos para comprar outra coisa que talvez seja até mais importante. Por isso, você não deve ser impossível. A questão do coronavírus que nós estamos... Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou de quarentena, o Ceará está todo de quarentena, o Brasil está de quarentena, o mundo, boa parte dos países estão em quarentena. É um trade-off, é um exemplo de trade-off. Economia versus saúde. Outro exemplo de trade-off é meio ambiente versus renda, pois leis que aumentam os custos de produção podem diminuir os lucros, salários e pode até aumentar os preços dos produtos que são produzidos por determinada indústria. Isso pode gerar menos empregos também, porque se a empresa tem menos lucro, ela vai ter salários menores e talvez contrate menos pessoas. Mas o meio ambiente vai estar mais saudável se as leis forem obedecidas e as pessoas vão ficar menos doentes. Isso também é um exemplo de trade-off. Então, saúde versus economia, meio ambiente versus renda, que também é um tipo de saúde versus economia. Outro exemplo de trade-off que nós podemos trazer aqui no vídeo é a questão de eficiência versus equidade. O conceito de eficiência diz que você pode produzir o máximo com os recursos existentes e a equidade são os benefícios distribuídos com justiça. Os defensores da eficiência em vez da equidade dizem que quanto mais eficiência, mais o bolo cresce. Quanto mais equidade, ou seja, quanto mais você corta o bolo em pedaços iguais, o bolo cada vez mais ele diminui, pois acredita que isso distorce os incentivos ao trabalho. Lógico que você pode ter políticas públicas equilibradas, que não necessariamente seja totalmente focado em eficiência e esqueça totalmente a equidade ou seja totalmente voltado para a equidade e esqueça totalmente a eficiência. Então, por que esse princípio, o primeiro princípio da economia, o princípio do trade-off é tão importante? Porque ele implica diretamente na vida das pessoas. As pessoas que nem sabem que esse princípio existe, mas esse princípio é o princípio que norteia as políticas públicas, norteia os decretos, norteia as decisões do presidente, do executivo, da Câmara, do Legislativo, do Senado, até mesmo do Judiciário. A questão de sempre escolher o que é melhor para o bem comum. Então, o trade-off vai até das coisas rotineiras e básicas da vida, a situações que podem, a contextos que podem melhorar muito a vida das pessoas ou piorar muito a vida das pessoas. Então, se você está ouvindo esse vídeo e está em quarentena, saiba que você está vivendo as consequências de um trade-off. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou do vídeo, pode dar dislike, pode criticar, mas sempre com educação. E até a próxima galera. Tchau, tchau! Tchau!